O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse hoje que quer sair logo do Brasil para assumir um cargo no Banco Mundial. Mas um senador pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele seja impedido de deixar o país. Um dia após o anúncio da saída, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou em uma rede social que pretende deixar o Brasil o mais rápido possível e que isso deve acontecer em poucos dias. O governo indicou Weintraub para um cargo no Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. A saída de Weintraub do país levantou um questionamento do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade. Como ex-ministro da Educação, é investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar pediu ao STF que Weintraub seja impedido de deixar o Brasil. O pedido está com o relator do inquérito das fake news, ministro Alexandre de Moraes. O governo ainda não anunciou quem vai assumir o Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em reuniões com ministros. Só apareceu de manhã rapidamente na rampa do Planalto. E à tarde, na volta ao Palácio da Alvorada, parou para conversar com apoiadores longe dos jornalistas.